Professor, aquele que ensina, que ministra aulas. Assim é a definição da profissão no dicionário. Na Universidade Católica Dom Bosco, o professor é a peça fundamental da ação educativa. São eles que guiam, que acolhem, que educam e que formam integralmente o estudante. Dom Bosco dizia que as obras dele, dos salesianos, eram não colégios, não universidades. Mas ele fazia questão de dizer, nas minhas casas. Não dizia, no meu colégio, na minha universidade, no meu oratório. Dizia, nas minhas casas. E essa expressão, nas minhas casas, traz realmente aquilo que se deve ou deveria viver numa família, numa casa. E o que se vive numa família? O aconchego, o carinho, a compreensão, o perdão. A UCDB é muito diferente. Aqui, a gente é acolhido. Eu fui aluna daqui, faz muitos anos que eu convivo aqui. Logo depois, já voltei e virei professora, não demorou. E o espírito de Dom Bosco está em todo lugar. O acolhimento, tanto de nossos funcionários, como nós com os nossos alunos. É um jeito diferente, é uma forma de se preocupar. Vai além de simplesmente vir aqui, explicar, falar, passar os conteúdos que a gente quer. Então, existe um cuidado. Para homenagear o corpo docente da UCDB, o Conselho de Reitoria, colaboradores e acadêmicos se reuniram para entrega de presentes e confraternização no saguão do Bloco A. Nós estamos em uma casa salesiana, nós temos um compromisso de não só com o teórico daquilo que a gente ministra, a gente tem um olhar para o aluno, a gente tem um olhar para os nossos discentes de uma forma diferente. A gente quer que eles se sintam bem, que eles estejam bem, para que eles possam aprender de uma forma diferente, não só de uma forma passando um conteúdo, mas que a gente possa entender como eles, de fato, necessitam aprender, como não só o contexto da sala de aula em si, mas também se eles estão bem mesmo, de fato, para estar aprendendo aquilo que a gente quer passar para eles. O Colégio Dom Bosco na UCDB é diferente, é diferente no corredor, é diferente no pátio, é diferente na sala dos professores, é diferente na sala de aula. Na escola salesiana é uma relação mais, e aqui na UCDB é assim, é uma relação mais de compromisso com as pessoas, compromisso com a humanidade, compromisso com o ser humano, compromisso com a religião, aquilo que o Dom Bosco falava, a afetividade com as pessoas, com os alunos, com os colegas, com os coordenadores e tudo mais. Numa sala de aula, o mestre tem muito o que expor, ensinar, mas tem muito o que aprender. Aliás, às vezes a gente aprende muito mais do que ensina, transmitir conhecimentos, mas, sobretudo, dar o testemunho da própria vida e ser próximo dos acadêmicos e dos seus alunos. Legenda Adriana Zanotto